Cadê de Mão Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz A onda do carro de mão é assim que se faz Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz Bom galera, agora a gente está aqui com o presidente do bloco do Veloso Que ontem deu um show na avenida Sempre dando um show, o bloco do Veloso tradicional Leo, boa noite pra você O que você falasse do desfile de ontem, cara? Sensacional Maravilhoso, né? Porra, show de bola, é Queria agradecer a toda a população de Bom Jardim Por ontem ter, estar junto com a gente nessa rua aí Agradecer imensamente o nosso amigo Jefferson Lima Que fez o samba do bloco do Veloso esse ano E ficou Ficou top, cara E a bateria 100% né, Leo? Bateria furiosa, ontem estava que estava A gente vai parabenizando aí, Leo Organização também muito boa Parabéns ao bloco do Veloso Parabéns a vocês pela tradição E ano que vem com certeza estaremos aqui de volta Mostrando o desfile de novo de vocês Se Deus quiser, tamo junto, meu amigo Um abraço, Leo, muito obrigado, sucesso para vocês TV Interior, sua segunda casa A onda do carrinho de mão é assim que se faz Com jeitinho eu seguro a sua mãozinha Depois aliso com carinho a sua cinturinha E pinguem o corpo pra frente e os bastos pra trás A onda do carrinho de mão é assim que se faz A mocinha vai na frente, o mocinho vai atrás Empurrando a mocinha pra frente e pra trás Que você é essa, meu rapaz Carinho de mão pra trás 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 Com jeitinho, miutinho eu vou Nesse carrinho eu vou até derrubo E se me baixo vai voltando as mãos Explota a solidão nesse som Cri de mão pra trás Cri de mão pra trás Cri de mão pra trás Eu não sei o que você se foi, tanta saudade eu senti O que nas vezes não me creio, é como é Deus Gostava tanto de você 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 O lugar dessa sombra, que só em vez desse passado E na parede de um reclado, ainda está O seu amor pode me alcançar E sei até que me dançar O lugar qualquer que não exista O pensamento em você Sabe, pode agir o amor E eu, gostava tanto assim, você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E a dor Gostava tanto de você Não tem ninguém cansado aí, não tem Vamos continuar bebendo aí o dia todo Você é algo assim, é tudo pra mim É como isso é errado, bem Você é mais do que sempre É mais que sempre, é mais que sempre Quem tá feliz não, vim, sou feliz Não, não vá embora 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 Eu vou banho na ponta, Reis de saudade. Sou feliz Bora Não vai Embora Embora Não Não vai Embora É Saudade Não vai Saudade 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 Esclarecimento de diagnósticos Por isso a importância da rapidez no processamento dos seus exames Laboratório Fábio Monerat Cuidando de você com amor Rua Miguel de Carvalho Centro Bom Jardim O seu cartão de visitas ainda é de papel? Conheça essa novidade. Cartão de visitas virtual e digital, 100% interativo, prático, ecologicamente correto e ainda integra todos os seus canais de comunicação num só lugar. É só enviar para os seus clientes pelo WhatsApp. Peça já o seu cartão de visitas virtual pelo preço promocional de apenas R$ 57,00. 022-98826-1923 022-98826-1923 Rico e Companhia Tchau 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 Tchau